Olá, e seja bem-vindo ao canal que depois de 8 a 10 dias finalmente eu voltei. Como vocês podem perceber a gente tá aqui com um cenário novo, eu tô fazendo um teste aqui de iluminação e do novo enquadramento e do novo cenário. Eu passei a última semana envolvido na construção de tudo isso aqui. O meu nome é Milo, eu trabalho com inovação empresarial e hoje eu vou ter que explicar como que o Instagram sabe. Ele sabe que você compra curtidas. Quer dizer, você não, né? Eu espero que você não. Mas como que ele sabe que alguém compra curtidas? Antes de mais nada, já se inscreve no canal, deixa o like e me segue nas redes sociais que eu tô sempre interagindo com todo mundo por lá. Pra te explicar exatamente como que o Instagram sabe que alguém compra uma curtida, eu vou ter que te explicar o processo de uma curtida. O que acontece desde quando você dá dois toques na tela do celular até que a curtida é contada lá no seu perfil. Vamos primeiro criar uma linha do tempo de como que uma curtida acontece. Quando você publica alguma coisa no teu perfil, os teus seguidores recebem a publicação no feed ou alguém que segue aquela hashtag recebe aquela publicação no feed. Ou então algum seguidor envia pra outra pessoa pelo direct. Também tem acesso pela localização. Se você marca a localização, as pessoas são mais propensas a achar aquela foto quando procurarem pra aquela localização também. Ou então você encontra a publicação no Google ou no site de imagens. Enfim, de alguma forma aquela foto vai ter que parar lá no teu celular pra que você possa curtir. Você olha a publicação, avalia, lê a legenda, curte ou então rola sem interesse. E o Instagram começa a contabilizar isso. Ele sabe exatamente quem recebeu e das pessoas que receberam quem foi que curtiu e quem foi que não se interessou. Isso por si só já denuncia como que a curtida falsa é identificada. Aqueles perfis que foram lá e curtiram a publicação da pessoa que comprou ou que gerou aqueles likes falsos, não receberam aquela publicação de forma alguma. Eles não seguem a pessoa, não seguem a hashtag, não viram a foto em algum lugar. Eles não tiveram acesso àquela foto, então não tem como eles retornarem a uma curtida. É justamente aí que a rede social detecta que tudo tá automatizado. Dentre as punições que perfis que compram likes recebem, você pode ter até um bloqueio da sua conta por horas até a exclusão definitiva dela. Além, é claro, da perda de engajamento, falta de entrega e tudo mais. Como os números são coisas muito importantes pras pessoas que compram likes, elas tão comprando justamente pra ter aquele número enorme na foto, elas vão continuar comprando cada vez mais likes. Pra manter todas as fotos com aquele número de likes mínimo. rios e rios de dinheiro gasto que você poderia estar gastando com outra coisa. Você não, porque você não compra likes. Eu espero de verdade que você nunca tenha comprado likes, mas se você já fez isso, eu espero também que você não faça mais, porque agora você sabe que é bem óbvio a forma como a rede social detecta. Esse foi o vídeo de hoje, um vídeo bem rápido, só pra você se antenar sobre esse assunto. Não se esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o like, porque isso distribui o vídeo pra mais pessoas. Você também pode compartilhar esse vídeo com quem você quiser, além de me seguir nas redes sociais, porque eu interajo com todo mundo o dia todo por lá. Até a próxima, tchau!